E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías, o capítulo é o 65, o versículo é o de número 17, que diz assim Pois eis que eu crio novos céus, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eu que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz nem de choro nem de clamor Não haverá mais nela criança para viver poucos dias e nem velho que não cumpra os seus Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam Porque a longeidade do meu povo será como da árvore E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos Olha que palavra poderoso, que palavra tremenda que está sendo colocada para nós aqui Que está em Isaías 65 verso 17 Que já é uma profecia de restauração para o povo de Israel Desde o capítulo 40 de Isaías até o final mais ou menos Você vê palavras de restauração E Israel passou durante muito tempo sendo massacrado Sofrendo Passando por tantas crises Cativeiro babilônico Depois passou por um cativeiro da Pérsia Depois passou também por invasões do Egito Ataques do Egito Tantos povos que ficou submetidos Devido aos ataques que foram gerados contra o povo de Israel E agora Deus está prometendo um novo tempo para esse povo É uma promessa, é novos céus e nova terra E não haverá lembrança das coisas passadas O que é tremendo É porque Deus estava dizendo o seguinte Vocês não vão ser escravos do passado Vocês não vão ser escravos das coisas que aconteceram lá atrás Vocês não vão ficar presos às velhas lembranças Como essa palavra é importante para a nossa vida Porque quantas pessoas hoje Que ainda são presas às coisas do passado Não conseguem romper porque são escravas das velhas lembranças Escravas emocionais De situações que aconteceram há 20 anos atrás Há 15 anos atrás Eu não sei qual é a jornada que Deus preparou para você Eu sei que no meio desse caminho você vai sofrer Você vai pedecer Você vai perder Vai ganhar Vai conquistar Vai chorar Isso tudo faz parte da vida Você passar por várias fases diferentes na sua vida Mas o que você precisa é entender Que o que faz diferença na sua vida É você em todos os momentos continuar firme com Deus Na tristeza, firme com Deus No sucesso, firme com Deus Na alegria, firme com Deus No momento de dificuldades, firme com Deus Eu preciso estar bem, firme com Deus Com meus pés centrados na rocha a todo tempo Sem deixar as circunstâncias abalarem a minha fé Sabe? Então você não pode ser escravo do que aconteceu lá atrás Escravo do passado A palavra de Deus para você nesse dia é Eu tenho novos tempos Eu tenho novos céus para você Eu tenho novas terras para você Não se prenda às coisas que aconteceram lá atrás As mágoas, as perdas, as feridas, as tragédias As humilhações Não se perca Não se prenda Não deixe essas coisas escravizarem Desestabilizarem o seu emocional Deus tem algo muito maior e melhor Para fazer na sua vida Então, Deus vai profetizando isso para Israel Mas vós fogareis e exultareis perpetualmente no que eu crio Porque eis que crio para Jerusalém Alegria para o seu povo Perceba, era Deus prometendo Dizendo Vocês vão viver um tempo de alegria agora O tempo da tristeza Da escravidão Do sofrimento Passou Agora é um novo tempo E ouvirá nela E nem voz de choro Nem de clamor Ou seja Vocês não vão passar por momentos de lamentações mais De choro mais Haverá um novo tempo É um novo ciclo E eu quero profetizar isso para você Da mesma forma que Deus disse para Israel Eu tenho um novo ciclo para vocês Não haverá mais lágrimas Não haverá mais tristeza Agora é um novo tempo de alegria Eu quero profetizar que você vai viver um novo ciclo Que algo novo está começando sobre a sua vida Sabe? E que a tristeza não vai te dominar E que as coisas que aconteceram lá atrás Não vão ditar as regras sobre a sua vida Você não é a ferida que você passou Você não é a mágoa que você sofreu Você não é a traição A decepção A frustração Que você viveu lá atrás Não, não, não Hoje você vive um novo tempo Hoje você vive uma nova história E Deus tem coisas maiores Melhores Que foram preparadas para você E você precisa crer No poder E na grandeza Que esse Deus tem De fazer coisas Absolutamente Maiores E melhores De tudo Que você viveu lá atrás Pai Obrigado pela tua palavra Que nos orienta A não nos prender As coisas passadas A não ser escravo da dor A não ser escravo da mágoa Mas entender que o Senhor Tem um novo tempo Para tudo que nós estamos passando Por isso abençoe essa pessoa Dá força para ela Para ela permanecer de pé Na tua presença Eu abençoo a casa dela A família dela O seu ministério O seu lar Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Que bom Ter você aqui E saber que você ficou comigo Até o final desse vídeo Recebeu essa palavra Deus falou com você Concorda que tem mais gente Que precisa ouvir a voz de Deus Então compartilha essa mensagem Com um amigo Com um primo Com um colega Manda para geral Para que mais pessoas Ouçam a voz de Deus Se você quiser se tornar Membro do canal Aqui embaixo em azul Tem um botão chamado Seja Membro Clica nele E você vai se tornar Um intercessor Do meu ministério Ah pastor Eu não queria ser membro Mas eu queria de alguma forma Deixar uma oferta na sua vida Os devocionais Tem me impactado muito Eu queria que você Não parasse com esse projeto Como é que eu faço Para semear no seu ministério Aqui do lado Tem o nosso QR Code Aqui em cima Tem o nosso número Pix Qualquer uma dessas formas Você pode estar semeando E fazendo aquilo que Deus Tem colocado sobre O teu coração Faça isso com alegria Faça isso com amor Faça isso porque você Entendeu que é relevante A pregação Da palavra de Deus Aqui na internet Agora que amanhã Às seis horas da manhã Do meu irmão de paz Com a palavra poderosa Para o teu espírito E fica com essa palavra Na sua alma Há um novo tempo De novos céus Novas terras Novos ciclos Sendo preparado Para você Não se prenda As coisas lá atrás Não seja escravo Emocional Das feridas Das mágoas Das dores Que você viveu lá atrás Deus tem um novo tempo Para você Deus tem uma nova história Para você E aquilo que aconteceu Lá atrás Não pode te ferir Aquilo que aconteceu Lá atrás Não pode Te escravizar Te prender Sabe Você precisa entender Que o melhor de Deus Ainda está por vir As lágrimas Serão secadas E você vai viver Uma nova história Com Deus Deus te abençoe Até amanhã